E chegamos a mais um final de semana e sem chuva, viu? É, depois de quase uma semana aí de temperaturas baixas e muita água, os termômetros de Três Lagoas e região registraram a volta do calor. Pois é, hoje a mínima aqui em Três Lagoas foi de 19 graus e a máxima será de 30 graus. E o final de semana, gente, será acompanhado aí de feriado, né? Pois é, o tempo ficará firme em toda a região. Nós vamos conferir como que fica o tempo aqui em Três Lagoas e nas cidades que compõem a Costa Leste. Será que chove em alguma cidade? Será que é sol em todas as cidades? Será que faz muito calor? Vamos saber então, começando por Aparecida do Tabuado. Será que lá tem chuva, tem calor? Aparecida está em festa, hein? Esse final de semana tem festa em Aparecida do Tabuado e muita gente está aí preocupado com o tempo. Se vai fazer frio, se não vai, se vai chover, se não vai. Será, gente? Será? Vamos acompanhar então, começando por Aparecida do Tabuado. Vamos saber como que fica lá? Ah, vamos começar por Três Lagoas? Então vamos aqui por Três Lagoas. Olha, a mínima de 17 graus e a máxima de 32 graus. Brasilândia, então, a mínima também é 17, máxima de 31, água clara mínima de 18 e máxima de 34 graus. Olha aí, gente. Então, sol entre nuvens, né? Temos aí um céu carregado de nuvens, mas o sol prevalece, não tem chuva nessas cidades. Vamos saber então a Aparecida do Tabuado? Será que lá chove? Será que não chove? Será que vai fazer calor também? A gente pode ver aqui que os termômetros têm aumentado no final de semana. Essa semana ficaram em média de 12 até 25, 28 e agora a máxima já está 32, 31 e 34 graus. Água clara é sempre mais quente, né? Mas, diretor, a Aparecida do Tabuado temos? Olha aí, a Aparecida do Tabuado mínima de 19 graus e a máxima de 32 graus. Para a Naíba, a mínima é de 19 e a máxima de 31 e inocência ensolarada, mínima aí de 19 graus e máxima de 34 graus. Inocência está igualzinho água clara, hein? Muito calor nesse final de semana, juntamente aí com o feriado de segunda-feira, que também não tem previsão de chuva. Então, olha, se você estava preocupado aí, né? Querendo saber se vai chover, se vai fazer frio para aproveitar o final de semana, pois saiba que o calor está de volta.